Bem-vindo a nossa nova aventura. Conheça a Índia como você nunca viu antes. Amastê. Guru, onde a maior potência está no Ru, é pesado, que é um daqueles 20 atributos lá das séries G. Guru é relacionado com aquilo que dissipa a escuridão. Agora a gente vai começar a ter uma noção em relação ao mundo fora de onde o princípio do Logos é o princípio conduente. Isso daqui é uma introdução, tá? A gente ainda vai aprofundar mais. Mas o ponto importante é o seguinte. Suponha que na tua vida exista um conflito entre forças coesivas e forças disruptivas. E a cada instante essas forças coesivas e disruptivas estão se reconfigurando. A cada instante a ordem é uma coisa nova. De novo, a cada instante a ordem é uma coisa nova. E a ordem é uma junção entre as forças coesivas e as forças disruptivas. Que a gente vai chamar isso de Sura e Asura, Dharma e Adharma. Mas existe essa noção, que a gente vai falar um pouco melhor daqui a pouco, de um bater entre uma coisa que vai para um lado e uma coisa que vai para o outro. Nem máquina de lavar. Uma coisa que vai para um lado e uma coisa que vai para o outro. Uma coisa que vai para um lado e uma coisa que vai para o outro. A pergunta é, num mar que está muito batido assim, que está muito revolto, como é que você nada? Você nem sabe onde é o norte, não tem. Você nem sabe se onde está para cima ou está para baixo, se está levando o cachote, está no meio da onda. Como é que você se salva no meio de um universo que chacoalha a cada instante? E a cada chacoalhada que dá, a coisa que era certa um dia atrás, não passa a não ser mais certa agora? Ficando calmo. Ficando calmo. Essa é uma boa resposta. E quem é que consegue ficar calmo nessa história? Ela. Respira. Eu, a prima não. Na figura, no mundo védico, quem é o responsável por trazer esse sentimento de calma? Oro. Ok? Por que que na cultura védica faz sentido a seguinte afirmação? A coisa mais importante que existe na sua vida é você ter um guru. Porque o guru tem que ser com a escuridão. Porque você está no meio da máquina de lavar mesmo. Ok? E quem te dá uma boia no meio dessa máquina de lavar é a presença do guru. Por isso que na Índia não existe nada mais importante na vida do que estar aos pés do guru. Porque ele é a personificação, ele é a presença do que para a gente é a ciência. Suponha que a gente ainda acreditasse que a ciência é igual a Minerva. Ou qualquer coisa nesse sentido, certo? Atenas, que seja. Suponha que ela está na tua frente. E você não precisa ficar estudando um monte de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Você tem a deusa da ciência na tua frente e ela te diz tudo como é. De uma forma assim, o que você precisa saber? Você precisa saber do segredo da matéria Y, caso de alta 2? Ela abre a porta e está com o segredo aqui para você. Ok? Então a gente perdeu essa concepção na cultura ocidental de que a verdade pode estar personificada em alguém. Por quê? Porque só os profetas podem isso, lembra disso. Sentido na cultura ocidental, os gurus são os filósofos. Por exemplo, as pessoas se fazerem a vida nas informações de Bauman, do Nietzsche, ou sei lá. Mas qual é a diferença de um guru para um filósofo? Você pode seguir o Reich, suponha. Você tem como guia o que o Reich diz. Mas o Reich vai falar sobre um espectro da sua vida. Ele não vai ser total em relação a qualquer coisa que você precisar. Se você está com problema de fazer xixi, ou se você não sabe como lidar com a sua mãe, ou se você não sabe como escolher a sua profissão, na nossa cultura o filósofo não é responsável por ser um guia de todas as situações da sua vida. O único guru que a gente teve nesse sentido foi Jesus. Certo? Todos os seus problemas vêm até mim, eu sou o único caminho até o pai. Certo? Tudo que você tiver de problema você me entrega. Está aqui. Eu sou responsável por conduzir a tua mente em qualquer perigo, em qualquer situação de infortúnio ou de sofrimento. Certo? A gente perdeu, talvez, o Papa seja essa figura hoje em dia. Ok? Dentro do mundo católico, certo? Só para dar uma ideia. Mas mesmo assim, o Papa não é para te dizer qual é a ciência. O guru também é para te dizer qual é a ciência. Certo? Mas e aí olhar para dentro? Calma. Calma, 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 calma. Porque o ponto do guru, o que que é? Mostrar que você é capaz de olhar para dentro. Enquanto você está fritando olhando para fora, você fala o seguinte, não estou conseguindo olhar para dentro, socorro. Aí você chega para o guru e ele fala o seguinte, olha para dentro. Aí pode ser das mais variadas formas e mais variadas tradições. Mas o papel do guru é fazer com que você se desenvolva enquanto um ser espiritual. Ok? E a função do filósofo não é essa. A função do filósofo é te trazer mais clareza de conhecimento sobre o mundo material. Enquanto que o papel do guru, ele também tem esse papel do mundo material. Mas ele está principalmente voltado a que você consiga encontrar também respostas para as suas inquietações da mente, da alma. Certo? Porque, ainda que ele possa conversar sobre o material, o objetivo fundamental dele não precisa ficar... As pessoas têm acesso a essas informações de outras formas. Mas assim, quem é o teu psicólogo na cultura indiana? Sempre é o guru. E o guru não precisa estar vivo. Ele pode ser Ganesha. Ele pode ser Shiva. Ele pode ser Krishna. Ele pode ser Durga. Ele pode ser um rio. Ele pode ser o que for. Certo? Mas existe essa relação de entrega, onde o processo do conhecimento não se dá a partir da razão, se dá a partir do processo de observação interna. Aí pronto. Aí já começou a chacoalhar lá os alicerces da cultura ocidental. Na cultura ocidental, a gente deve ser sempre, 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 regido pela razão. Cuidado que os alemães não são necessariamente assim, tá? Cultura ocidental, lembrem-se que ele chega até metade da Alemanha. Existe um outro tipo de iluminismo, um esclarecimento na Alemanha, que é diferente do iluminismo francês-britânico, que é esse racionalista que a gente está falando. Existe um tipo de movimento que vai desembocar no romantismo, que é um iluminismo mais sensitivo emocional, onde o mundo intuitivo interno também está em jogo. Mas isso a gente não estuda. Na escola a gente não... Gaetra, sabe assim, essas coisas, a gente, tipo, escuta falar ali, porque a nossa tradição deixa a gente preso dentro dessa caixinha. Não olha pra fora. Porque se você olhar pra fora, as coisas que te dão segurança dentro desse mundo, que é a crença de que a ordem deve ser buscada através da razão, começam a ficar em questão. E aí você entra em crises com o paradigma ocidental. Coisa que acontece com Jung, coisa que acontece com Haas, coisa que acontece com outro de gente, na medida que eles entram em contato com outras perspectivas ontológicas. Certo? Porque a nossa filosofia se baseia numa ontologia. Que ontologia é essa? A gente é separado do divino. Certo? E a nossa matéria, a nossa mente, não é cuidado pelo mesmo setor que cuida da nossa mente. Isso daí que a gente tem tanto Aristóteles quanto Platão aí no meio do caminho. Ok? Que isso ainda está dentro do que os outros pensadores vão reverberar. Até um ponto, onde Kant põe-se no imperativo categórico, onde é uma coisa estritamente racional. Kant, em um certo sentido, ele é um ultraplatônico, em um determinado grão. Em um determinado sentido. Ok? Então, qual é a importância do Guru? Voltando aqui. Qual era o pontozinho de pauta que a gente estava conversando? Sobre o Logos e o Guru. A materialidade aristotelizada ante a espiritualidade imbuída. Qual a palavra importante? Imbuída. O papel do Guru não é ser seu papo. É permitir que a sua espiritualidade floresça. A gente tem uma noção corrente de que é problemático você seguir o seu Guru, porque você vai ter que fazer tudo o que ele está te mandando. Ele vai assenhorar-se da sua vida e aí você vai abrir mão da sua razão. Então, ó, pecado. Certo? Não é um pecado? Na nossa cultura, sim. Por que você não pode seguir um Guru? Porque você vai estar sendo um pau mandado. Você vai estar abrindo do teu amor, do teu discernimento, da tua razão. Sendo que na perspectiva oriental, é claro que, assim, eventualmente você pode encontrar uma pessoa que se coloca como Guru e que é a senhora da vida das pessoas através de ser um pastor. Mas o objetivo do Guru não é ser um pastor. Para um Guru não faz a menor diferença se ele não tem discípulos ou não. Ele não está ali para isso. Só que tem outras pessoas que se aproximam e ele fala, tudo bem. Se você acredita que essa forma como eu vivo é uma forma que tem como te ajudar, eu posso compartilhar qual é o meu processo de internalização dentro de mim e mostrar como você pode seguir isso de uma maneira segura. Porque eu já estou mais na frente. Mas não porque eu sou Jesus e você não é. Ok? Não existe uma diferença fundamental, substancial entre Guru e você. assim como existe uma diferença fundamental, substancial entre Jesus e você. Entende? Você pode ser Guru. À medida em que você tem uma clareza fundamental dentro de você de que tudo é impermanente. E de que toda hora o caos e o cosmos estão em contraste. E o processo que está saindo disso é dinâmico. E que todas as nossas certas e ordens, a ordem ela está a cada momento sendo uma nova ordem. E perceber isso requer um grande processo de introspecção. Normalmente quem não consegue fazer isso com maior clareza são os Guros. Mas você também pode ter um insight e naquele momento você está com um momento gurístico. Sabe? É porque esse cara que chegou, essa pessoa que chegou ao seguro, ele teve um caminho. Sim. Porque a espiritualidade na perspectiva védica, ela é imbuída. Ela está dentro de você. Depois a gente, no próximo encontro, a gente vai ver isso de uma forma mais aprofundada. Mas o divino é você dentro da cultura védica. Você não tem que achar ele fora. Ele já está dentro de você. É tanto que o namastê faz uma referência a isso. O namastê é uma das traduções possíveis. É o divino dentro de mim reconhece, salva o divino dentro de você. Então, se na nossa cultura ocidental, o que a gente deve fazer é ser um bom aluno, tirar boas notas na faculdade e arranjar um emprego legal e ter uma boa apresentadoria e fazer o cruzeiro quando tiver com seus 80 anos de idade. Na cultura védica mais tradicional, não estou dizendo que na Índia você vai encontrar isso necessariamente, estou dizendo culturalmente. Também, a gente aqui está dentro de uma cultura ocidental e a gente não está seguindo esse paradigma de uma maneira assim tão absoluta. Ainda que a gente siga muitas vezes sem perceber que a gente está seguindo. Esse que é o legal desse tipo de workshop. Mostrar que muitas vezes as coisas que a gente nem consegue enxergar sobre a gente, olhando de uma perspectiva um pouco mais distanciada, elas geram contraste. Atividades introspectivas são primordiais no desenvolvimento espiritual. Introspectiva, nesse sentido, pode ser você estar pintando. Mas você está criando arte, a palavra na cultura ocidental, que se aproxima ao que é ideia de espiritualidade. Se arte foi entendido através de um processo imbuído, onde você está no meio de um processo artístico e o processo artístico está te levando. E você está pulsando com esse processo artístico. Esse processo artístico está te atravessando, você não está controlando ele. A vida védica é muito mais nesse sentido de acompanhar o pulso da vida. Agora a gente vai falar sobre Dharma, a Dharma, coisa que acontece com grande frequência em muitos termos que a gente usa em sânscrito. A gente usa Chala a Chala, a gente usa Dharma a Dharma. A gente usa essas coisas como sendo uma coisa só. Sura a Chala, a Chala, a Chala, a Chala, a Chala, a Chala, e isso a gente vai entender agora porquê. Que faz sentido dizer sim e não, em vez de sim versus não. E o que a gente vai conversar agora é o Samudra Mantana. Sempre que tem um H, a gente faz o som. Então, não é mantana, é mantana. Samudra Mantana, que é traduzido como churning. Churning é uma palavra que a gente não tem em português. Envolve a noção de estudo aqui. Eu não sei se vocês já fizeram alguma vez um bater milk, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, bater em português pode ser isso daqui, certo? Só que churning é esse movimento aqui, de batedeira ou de máquina de lavar. Onde você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Sura, 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 dharma, 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 dharma. E desse processo sai alguma coisa. Ok? Então, caos e cosmos, caos e cosmos, caos e cosmos, caos e cosmos, caos e cosmos. Isso, na perspectiva védica, é o símbolo do processo cosmológico. O que é que isso significa? Vamos pegar aqui um lugar onde eu separei para ler de uma maneira mais organizadinha. Página 184. Existe uma polaridade no universo que tem a característica de ser sem limites, de ser sem restrições, de ser abrangente, de ser sutil, de ser integrado. Isso significa aditi, sem limites, sem fronteira, infinito. Vamos botar essa palavra. E isso é capaz de ver as coisas numa perspectiva mais ampla e mais sutil. Certo? E esse mais amplo também é mais profundo. Isso a gente vai escrever como sura ou devas. A perspectiva mais ampla, menos material, mais sutil, mais integrada, é sura ou devas. Ok? A perspectiva que é mais limitada, que é mais dividida, que é mais analítica, que é mais material, social, é diti, e não aditi, que é limitado, e isso é os assuras. Ok? Essas duas polaridades, elas atuam juntos para fazer com que haja a possibilidade da vida. Então, lembra da perspectiva grega, lá do exílio, tem o caos. E do caos nasce, a partir de uma explicação lá, gaia. Só que essa explicação está meio frouxa. Ok? Passaram-se 400 anos, 500 anos, dando uma rebuscada nessa explicação. Essa, digamos assim, cosmogênese dentro da cultura védica está muito relacionada a esse evento. Que é o seguinte, existe uma matéria em estado inerte, tal qual é o caos, dentro dessa definição do exílio. Começa a haver uma tensão entre uma força que puxa para um lado, e depois uma força que puxa para o outro lado. Uma força que puxa para um outro lado, e uma força que puxa para o outro lado. E dentro desse movimento, essa matéria, ela vai se organizando pelo processo de bater, dessa batida do churning. Ok? Eu vou ficar usando isso daqui para a palavra bater, para lembrar dessa ideia, de ir para um lado e para o outro. Da mesma forma como se você ficar, pegar o leite e ficar batendo aqui. Uma coisa sobe, que é o guia, e depois você separa. Certo? Então, quando você começa a bater o homogêneo, isso gera o heterogêneo. Bater nesse sentido, para um lado e para o outro, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Na cultura védica, isso é simbolizado, de um lado, pelos suras, pelos devas, que eles pegam a cauda de uma serpente cósmica, que é o elo de ligação. Você tem um vazio, e você tem um eixo, e você tem uma corda, e você tem duas forças, ok? Que é mais ou menos esse desenho aqui da capa do Be Indifference, tá? Também está na divulgação daquele e-mail que eu fiz, que tem essa imagem, ok? Tem alguns elementos aqui que são importantes. Existe matéria em estado homogêneo e sem distinção, certo? E nesse processo, o universo tem um ponto de apoio. Esse ponto de apoio é uma imensa montanha virada de cabeça para baixo. Mas nesse caso aqui, a gente está focando principalmente nesse atributo de ser um elo de estabilidade, ok? Dentro disso, existe uma serpente cósmica. Todas essas palavras, elas têm um porquê de estarem aqui. Mas, fundamentalmente, eu quero dar o seguinte sentido. Aqui está o rabo, e aqui está a cabeça. De um lado, tem forças ilimitadas, forças mais sutis. Ou a galera do Aditi, que entre parênteses, a gente vai chamar de Devas. E tem uma outra galera, que é da Aditi, do lado de cá, que a gente vai chamar de Asuras. Sendo que Deva e Sura é a mesma coisa. Que Asura é negação de Sura. A galera dos Asuras, eles normalmente têm uma visão um pouco mais limitada da coisa. Short sight vision. Tem uma visão um pouco mais curta. Um entendimento um pouco mais rasteiro, mais material da coisa. E elas decidem ficar, não vão pegar no rabo da cópia, vão pegar na cabeça. Porque a cabeça é mais glamourosa. Só que toda hora que elas puxavam a cabeça, ela cuspia veneno neles. Certo? Então, isso tem um simbolismo no seguinte. Sempre que você quer fazer as coisas de uma maneira muito egoica, muito através do prestígio, o universo cospe veneno em cima de você. Olha o grau de entendimento aprofundado desse desenho. Sempre que você tem a humildade de fazer o que você tem que fazer, sem buscar o reconhecimento por aquilo, você não sofre e você cumpre o teu papel. Certo? Então tem esse atributo assim. No processo de gestação cósmica, já existe essa tensão entre uma ação mais altruísta e uma ação mais egoica. Sendo que a ação egoica, desde o início dos tempos, leva veneno na cara. Porém, essas coisas, elas são fundamentais para saírem atributos maravilhosos da vida. Entre eles, o vaso de Amrut, que vem com o Danvantari. Aí tem toda uma iconografia aí. Dizendo o seguinte, só para a gente passar um pouco mais rápido, porque darei para estudar esse processo do Samudra Mantana de uma forma muito mais aprofundada, de dizer por que a cobra se chama isso, por que essa montanha se chama aquilo, etc. O foco mais importante é dizer o seguinte, a matéria se organiza pela uma tensão entre uma força disruptiva e uma força coesiva. De uma maneira assim, mais química, a gente poderia dizer que os elétrons ainda estão querendo fugir do centro e o próton está segurando aquilo ali dentro. Se você tem um próton forte demais, aquilo não funciona. Se você tem um elétron energizado demais, ele foge. E existe essa tensão entre dois polos, que na cultura ocidental a gente chamaria de caos e cosmos. Sendo o cosmos as forças mais disruptivas e o cosmos as forças mais coesivas. E isso é substancialmente diferente em termos de ontologia do anterior, porque anteriormente, na cultura grega, na medida em que o caos ia sumindo, o cosmos deveria tomar um lugar e deveria tomar cuidado para o caos não reaparecer. Ok? Daí a nossa necessidade de lutar contra o caos dentro da cultura ocidental. Porém, na cultura hindu e em outras culturas também, o caos e o cosmos, o nome desse evento hoje, eles são integrais. Mas, um precisa do outro para fazer a matéria, a vida se estruturar. Não é possível ter vida sem caos. E não é possível ter vida sem cosmos. Essas duas coisas precisam estar atuando conjuntamente para que haja possibilidade de organização. Certo? Aí eu vou pegar um exemplo da nossa cultura, chamado The Matrix. E tem uma cena do Neo conversando com o God. Lá. Acho que já é o terceiro. Oi? No final. No final. Ele conversa com a mãe, antes com o oráculo. E o oráculo tem essa missão que fazia ele começar a olhar mais para dentro. Certo? Quando ele conversa com o God, tem uma frase muito rápida. Ele fala assim, mas por que você tem que ficar refazendo a Matrix de uma maneira tão frequente? Porque o elemento do caos precisa estar dentro da ordem para que ela seja estável. Vocês lembram dessa frase? Ela passa batida assim, no meio de um montão de coisa que está acontecendo. O robô, aquelas luzinhas vermelhas, etc. Mas isso é uma frase altamente hindu, nesse sentido. O caos tem a sua necessidade ontológica para que haja o processo da vida. Ele não deve ser tirado de fora. Faz parte da brincadeira o caos. E ele precisa ser parte da brincadeira. Isso é uma transgressão paradigmática fundamental em relação à cultura da ordem como algo que deve lutar contra o caos e tirar ele de cena. Então, tem um exemplo aqui, digamos assim, como se fosse a Gênesis na cultura védica. Deixa eu pegar aqui onde é que isso está. Página 183. Que a ideia é a seguinte, no primeiro momento, Pradjapati resolveu criar o universo. Aí, na primeira tentativa, ele fez uma coisa com muita ordem. Com deva demais. Com princípio de coesão demais. Ele não tinha nenhuma capacidade de heterogeneidade. Não tinha nenhuma capacidade de divergência. Ele era muito monolítico demais. O que aconteceu? Esse universo ficou um saco. Um bom saco. É, dá pra imaginar. Ok? Não acontecia nada. Não tinha nada. Era só um monte de mesmo. Ok? O universo meio que ficou sem sal. Aí ele falou, putz, não deu muito certo. Aí, ele foi pra uma segunda tentativa. Que é, bom, vamos agora fazer o contrário. Vamos fazer com só elementos disruptivos. Vamos fazer ele só a partir de matéria caótica. E um segundo ele se desfez. Porque não existia nenhum elemento coesivo ali. E o universo só com caos. Ele também funcionou muito menos do que só com cosmos. Só com ordem. Ok? Ou só com os açores aí. O que ficou entendido? Que nesse processo de criação do universo, Deveria é sempre, pra todo o sempre, Existir uma tensão entre a ordem e a desordem. Eu vou botar palavras diferentes pra poder criar um sentido melhor. O caos e o cosmos precisam estar numa tensão constante e infinita ao longo do tempo. Pra que a vida se mantenha. Ok? Porque é nesse processo de caos pra lá, cosmos pra cá, Caos pra lá, cosmos pra cá, Caos pra lá, cosmos pra cá, Que a vida se estrutura dentro da perspectiva hindu. Logo, se você luta contra o caos e quer tirar o caos da cena, O que você tá fazendo? Você tá indo pro universo sensual. Você tá indo pra aquele saco existencial. Ok? E se você tá só assim, elogiando o caos também, Vamos ser a zoeira o que for, Isso também não vai durar. Não vai durar. Um dura ao infinito, mas não tem vida. O outro tem supervida, mas não dura mais do que um segundo. E a gente se bate nisso o tempo inteiro. Isso. E o que é a perspectiva da cultura hindu? Já que o universo tá hora batendo de um lado, hora batendo de outro, Hora batendo de um lado, hora batendo de outro, Hora batendo de um lado, hora batendo de outro, Como é que você vive? O logos, ele não pode ser mais o teu fio de condutor aqui. Porque o logos tem uma prevalecência pela ordem como sendo um princípio absoluto do bom. Enquanto que aqui o princípio absoluto do bom é a tensão entre as duas coisas. Quem é que é o mestre de saber navegar dentro dessa tensão? Que é a cabecinha dos enviados fazendo sim? É, a toda hora. A gente nunca entende, né? Claro, se pode. Porque se é sim, se é não. Aquilo pode servir como sim e não. Não importa. Deixa que você esteja relaxado o suficiente, cara. Deixa a tua cabeça balançando, assim. Por que um lado só? Ou assim, ou assim. Não, deixa ele misturado. Meio caótico, meio organizado. É o tchan da coisa. Quem é a institucionalidade que garante uma esperança de vida diante desse mundo de instabilidade dinâmica? Já disse, está no vídeo anterior. Quem era o salvador da pátria nessa história, dentro da cultura védica? A ordem. A ordem é o guru. É o guru. Certo? Porque o guru, ele é o cara que, tipo, bateu onda de lá e ele foi para a esquerda. Bateu onda de lá e ele foi para a direita. Bateu onda de lá e foi para a esquerda. Bateu onda de lá e foi para a direita. E ele está de boa em relação a isso. Ele já sacou que o Carlos e o Cosmos, que Sura e a Sura estão sempre em tensão. E que ele não tem o papel. E aí eu vou adiantar um pouco o que eu vou falar mais para frente. Não há nenhuma garantia que o que o teu guru disse hoje seja exatamente a mesma coisa amanhã. E se eles forem perfeitamente atagônicos, não há nenhuma incoerência ontológica diante disso. Ok? Porque o que eu estou estudando é o fim. É o fim, caramba! Pô, eu vim ontem, você disse que eu podia fazer assim e hoje mudou. É, a resposta é isso, a ver a onda. E aí no final pode vir com Diego Derev, Hare Krishna, ou qualquer coisa. Vai vir e... O mundo mudou de ontem para cá. É culpa minha? É culpa sua? Não, o mundo mudou, a gente se adaptou. Certo? Então, esse caos dinâmico é o que mais tende a assustar os ocidentais quando eles chegam na Índia. Assine o canal e receba gratuitamente nossas atualizações sobre eventos e cursos. Namastê! Até a próxima! E aí E aí E aí